Em bichos renovados, em coisas diferenciadas Alex BNH que vai mandar assim Pô, sobe e desce Pô, pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Pô, pô, sobe e desce Desce Ovi, ovi meta, ovi meta, ovi meta, ovi meta, ovi meta, ovi meta Ovi meta, ovi meta, ovi meta, ovi meta, ovi meta Ovi meta, 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 ovi meta E a novada em coisas diferenciadas Olha que esse BNH que vai bota na cima Sobe e desce Pô... sobe e desce Pô... sobe e desce Pô... sobe e desce Ovi Beta Ovi Beta Ovi Beta Ovi Beta Ovi Beta Ovi Beta Fede, fede, fede O fio foi subete, fede fede A biraz maternal Magic, magic, magic Vida como é a mulega, as pessoas se aproveitaram que o bicho tá pendurando Elas Але são pessoas, elas tão se acabaram Tão vai Trepando Que isso? Carada! Pano trepano 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 Que isso? Que biche renovado em coisas diferenciadas O mexe e alex, Bernheiro Picouveto, mandando assim Na funk do momento Bota, bota pra bombar